Veja bem, senhora presidente, nós estamos vivenciando, senhora presidente, um momento importante, uma votação que não tem nada relacionado a governo a ser oposição, não ser oposição, uma tendência no Brasil inteiro. No entanto, me chama muito a atenção esse mesmo partido que não cumpre acordo no Colégio de Líderes, o partido que tenta impedir a minha fala nesse momento, que tenta o tempo inteiro nessa casa, como já vi duzentas vezes, utilizar as manobras que são regimentais, mas no entanto servem tão somente para causar balbúrdia, a mesma balbúrdia que eles causam na educação. Vejam só, senhora presidente, como utilizam de pessoas que deveriam, ao invés de lobotomizados que são, defender uma educação de qualidade. Deveriam defender, agora fica aqui pedindo para que eu seja interrompido, tentando impedir o meu direito de fazer uso da palavra, de ser contrário a essa manobra regimental, quando na verdade o Brasil, vestido de verde e amarelo, quer uma educação de qualidade, uma educação que respeite a ordem e que evite esse tipo de balbúrdia que esses indivíduos causam, esses indivíduos que ficam ali, olha, acobertados pelo sindicalismo, por um sindicalismo pelego, um sindicalismo nocivo. Senhora presidente, custe o que custar, interrompendo a minha fala, senhora presidente. Eu estou à frente aqui, presidente. Está interrompendo a nossa fala, senhora presidente. Eu vou encerrar, eu vou interromper o microfone. Senhor deputado, custe o que custar, esse projeto vai passar. Vou cortar o microfone. Corta o microfone. Corta os microfones. Corta os microfones.